E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo E dessa vez eu trago o segundo episódio da nossa série Brackman E mano, se você gosta dessa série já deixa aquele like Não esqueça de clicar no sininho pra não estar perdendo nenhum vídeo do canal E não esqueça também de estar me seguindo nas redes sociais que tá tudo aí na descrição E mano, comenta aí, deixa o seu like e bora pra esse episódio Que velho, eu achei aqui, enquanto deixava esquentando ali Já fiz aqui meu full ferro, já tô bem de boas